Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que vai ser uma live mais ou menos de uma hora. Espero agregar conteúdo bacana para vocês aí. A gente sabe que com esse surto do coronavírus a gente tem ficado mais em casa, né? É o conselho da OMS. Então, o meu tema é um tema bem específico, é voltado para o setor de resíduos da construção civil, como reduzir custos e risco à gestão dos resíduos da obra. Vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formado em administração pela PUC Minas. Eu tenho um MBA em construção civil para a FGV. Tenho um em resíduos sólidos pela USP. Sou um dos fundadores e presidente da Abrecom, que é a Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Também sou sócio-fundador da Recicla, empresa de demolição e reciclagem de entulho, principalmente no canteiro de obra. E sou mentor da Construple, uma plataforma de educação online para a construção civil. Já tenho mais de 150 obras executadas, mais de 80 clientes atendidos. Já reciclai mais de um milhão de metros cúbicos de resíduos de construção civil. Bom, a Abrecom foi fundada na esteira da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. E ela nasceu com a grande missão de promover a reciclagem de resíduos no Brasil. A gente quer criar novos agentes de mudança, seja por via do poder público, criando políticas públicas que funcionem, seja através dos canteiros de obra, como boa parte de vocês que podem fazer a diferença no dia a dia das obras, e também fomentando novos empreendedores através dos nossos cursos presenciais e online. A Abrecom desenvolveu uma pesquisa setorial ao longo dos últimos anos, a última foi em 2017-2018, que a gente tem um diagnóstico completo do setor, respondido por mais de 100 recicladores no país. É uma ferramenta muito importante para a gente desenvolver educação ambiental e políticas públicas que realmente funcionem. A gente também criou uma ferramenta muito interessante, que eu recomendo todos vocês utilizarem, chama Mapa Abrecom. Quem tiver curiosidade depois pode acessar o site mapa.abrecom.org.br. Ele basicamente conecta quem gera o resíduo com quem recebe. Então, você consegue instalar o endereço da sua obra. A gente tem a maior base do Brasil hoje, são 350 recicladoras cadastradas e diversos ecopontos para o pequeno gerador. A gente consegue identificar no próprio Google Maps. É um Google Maps do entulho. Então, a gente consegue encontrar de onde está a nossa obra, quais são os locais mais próximos para fazer o descarte correto. E ele também, você pode comprar agregado reciclado. Você consegue fazer cotação diretamente com os fornecedores para você comprar um material agregado mais barato. Bom, a gente também criou no ano passado o MARI, que é o Manual de Aplicação do Agregado Reciclado, uma parceria com a Federal da Bahia. A gente tem mais de 50 tipos de aplicações para esse material que não tem função estrutural. A gente, inclusive, está em fase de registro da Biblioteca Nacional. Então, quem é do mercado de construção civil, quem trabalha, com reciclagem, isso aí acha que o Beabá é uma ferramenta muito importante de venda. A gente também desenvolveu um programa setorial de qualidade, que a gente hoje certifica as usinas dentro de parâmetros que a gente entende que são importantes para que elas consigam se diferenciar no mercado. Então, a reciclagem de tintura é um mercado muito incipiente ainda. São mais ou menos nove anos que a gente criou a associação e a gente quer fazer o mercado ir para o próximo nível. A gente já fez mais de 100 palestras de Brasil afora, nos principais congressos e feiras do Brasil, eventos públicos, privados, universidades, impactando mais de 20 mil pessoas diretamente, milhões pela imprensa. Aí são algumas fotos. Bom, então agora vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre a construção civil. O desperdício da construção civil é um mito ou uma realidade? Acho que é importante, como uma live, algo um pouco atípico, a gente não está vendo as pessoas olho no olho, mas quem tiver dúvida, quem quiser interagir, não tem tantas pessoas assim na live, pode perguntar. É um bate-papo mesmo, beleza? Bom, a construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos. Hoje a gente estima que mais da metade dos resíduos sólidos urbanos são oriundos da construção civil. Então, o desperdício, ele é dinheiro jogado fora. E muitas vezes a construção civil, esse desperdício é invisível, a gente não percebe, ele vai pelo ralo. Então, o que é mito e o que é realidade? A cada três prédios construídos, um é desperdiçado, isso é um mito. Mas, em contrapartida, a USP fez um estudo que mostra que as perdas de materiais chegam a 8%, porém, o problema não é só o desperdício de material, as perdas financeiras, inclusive os retrabalhos, podem chegar a 30%. Então, realmente, se a gente for para pensar, existe um desperdício muito grande, se a gente fizer uma gestão mais coerente, a gente consegue não só reduzir custo, como minimizar riscos. Eu acho que o ponto de partida para vocês, eu não sei qual é o nível da turma aí, acho que seria interessante. Quem de vocês hoje trabalha diretamente no canteiro de obra e que está acostumado com essas nomenclaturas RCC, RCD? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Tem como o pessoal falar ou só eu falo? Alô, câmbio? É só para saber se só eu falo ou se tem como mais pessoas participarem, para não ficar só monólogo, mas acho que não tem como o pessoal falar, não, né? As pessoas conseguem falar sim, elas... Então, eu vou ativar o microfone e falar, depois eles ativam. Ah, entendi. Tá, tudo bem. É que, por enquanto, eu estou vendo bastante gente online, mas ninguém se manifestou. Então, vamos lá. A palavra entulho é o nome popular para o resíduo de construção civil ou resíduo de construção e demolição. Em algumas regiões do Brasil, a gente chama de caliça ou metralha. E ele é basicamente proveniente das construções, reformas, reparos e demolições. E aí, quando a gente fala em resíduo, existe uma hierarquia no artigo 9 da Política Nacional, que a gente tem que primeiro priorizar a não geração do resíduo, em seguida a redução, o reuso, por fim a reciclagem e a disposição final. Então, quando a gente pensa em reciclagem, a reciclagem não é a primeira etapa do processo, né? E a gente ainda está muito aquém do que a gente poderia reciclar no Brasil. A gente tem hoje 350 recicladoras, mas isso é ínfimo ainda, perto do volume que a gente gera. São 100 milhões de toneladas geradas anualmente no Brasil. É mais da metade de toda a massa de resíduo sólido urbano. A gente preocupa muito com o plástico, que é um dos grandes vilões do século XXI, mas o intúrio é infinitamente maior o impacto dele do que o plástico. Como é que a gente consegue controlar melhor o custo na questão da gestão do resíduo? Primeiro, entendendo quais são as etapas macro do processo. Então, uma obra, basicamente, ela começa na licença de construção, que é basicamente um alvará. E aí, em seguida, a gente tem o canteiro de obra, durante esse canteiro de obra, naturalmente, vai existir o transporte, a destinação de resíduo. E, ao final da obra, você vai ter um habits, que habilita o empreendimento a ser comercializado, e não só comercializado, mas as pessoas que comprarem aqueles imóveis morarem nele. A gestão coerente do resíduo, ela nasce primeiro na licença. No licenciamento, a gente tem que fazer um PGRCC. Alguém aqui já ouviu falar de PGRCC, não? Não está aqui na minha área, não. Aí, uma pessoa foi sincera, não é a sua área. Mais alguém? Eu sim, Júlia. Então, além da Júlia, mais alguém conhece a sigla PGRCC? Aplica isso no dia a dia ou só a Júlia mesmo? Eu conheço também, mas pelo estudo aqui, nunca expliquei. Legal, Beatriz. Então, é o seguinte, é muito comum as construtoras fazerem o PGRCC por uma exigência, às vezes, do PBQPH, que certifica, às vezes, o empreendimento e coloca isso como um pré-requisito. Porém, o PGRCC, como o próprio nome diz, é Plano de Gestão de Resíduo da Constituição Civil. Eu já cansei de cliente me ligar, às vezes, e falar Ah, eu tenho que fazer um tal de PCC. Falei, calma, calma, isso aqui não é nenhum tipo de crime. Então, assim, a sigla PGRCC, ela parte da premissa que vai planejar a obra. E, muitas vezes, é feita ao final da obra para cumprir uma formalidade, uma fiscalização que sequer conhece isso. Então, se a gente quer realmente começar a controlar os custos e minimizar riscos, o plano de resíduos tem que nascer antes de começar o empreendimento. O que tem que consistir nesse plano? O que tem que conter nesse plano? Basicamente, os dados do empreendimento, a área construída, baseado no índice de desperdício, qual o volume de geração, o tipo de resíduo, classe A, B, C ou D, a resolução Conama 307. A gente vai dar uma pincelada para vocês também sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem que fazer um plano de resíduos, imaginando quem são os transportadores, quem são os destinatários, e se eles estão licenciados perante o órgão ambiental. Então, isso deveria ser uma regra, uma premissa para qualquer obra. Se você quer controlar o resíduo da sua obra, quer minimizar risco, faça um plano de resíduos. Se você não tem esse domínio, contrate quem conheça, mas não só faça o plano, mas também execute. A gente tem dois problemas no Brasil. Um é fazer o plano, que a maioria não faz, só faz no final, por uma formalidade. Ou quem tem a boa vontade de fazer o plano, não aplica ele na prática, então ele fica na gaveta. Também não adianta isso de nada. Uma coisa importante é, ao terminar uma obra, para a obra ter um habite perante a prefeitura, o cenário ideal seria que ela comprovasse a destinação do resíduo. Ou seja, eu faço o plano para tirar um alvará e eu entrego os manifestos, os controles de resíduos ao final, para obter um habite. Então, você fecha as duas pontas, antes e depois. Se isso realmente fosse uma regra que fizesse valer realmente nas prefeituras, nas autarquias, todo mundo faria. infelizmente não é uma regra, então isso acaba ficando em segundo plano. Então, quando a gente fala em transporte de resíduos, a gente tem que pensar que você tem a questão da demolição e da escavação, que existe algum tipo de regulamentação que você pode reutilizar o solo, principalmente, entre obras. E você tem os transportadores, que a gente conhece como caçambeiros. Os caçambeiros, eles precisam ser regulamentados para alguma autarquia da prefeitura. A gente sabe como o Brasil é gigantesco, muitas cidades pequenas ou médias não têm esse tipo de atividade regulamentada. Mas São Paulo, por exemplo, a gente tem a ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. E a ANLURB, ela regulamenta os transportadores. Existe toda uma regra para você se cadastrar lá. E eu acho que se você vai trabalhar em uma obra, uma das preocupações que você tem que ter é contratar um transportador que esteja cadastrado, seja legalizado. E quando a gente fala em destinação de resíduos, quais são os destinos mais comuns que a gente tem hoje para os destinatários? Para o pequeno gerador, que é aquele que gera até um metro cúbico por dia, a gente tem o PEV, que é o ponto de entrega voluntária ou ecoponto. Aí eu pergunto, algum de vocês aqui já utilizou ecoponto? Ninguém nunca utilizou ecoponto? Alguém aqui já sabia o que é um ecoponto? Beatriz, Júlia, vocês já interagiram? Aqui na cidade tem alguns pontos. Qual foi a sua experiência com ecoponto? Foi boa, ruim? Foi boa, eu gosto bastante, porque a gente deixa lá e sabe que lá vai ser entregue realmente, né? A pessoa foi pegar lá. Beatriz? Ah, desculpa, deu um problema no microfone, mas eu gostei, eu gostei do ponto, acho bem interessante. E você descobriu ecoponto quando? É um trabalho da prefeitura que tem junto com o nosso projeto aqui da cidade, e aí tem vários ecopontos na cidade para a coleta de reciclados. E você é de qual região? São Catarina. Quantos ecopontos tem na sua região? Você tem ideia? Nossa, não tenho, não tenho, mas tem bastante. Quantos habitantes tem aí na cidade? Nossa, desculpa, não lembro agora. Mas é grande. É mais de 500 mil. Deixa eu ver aqui rapidinho para você. Não, não, tudo bem. 150. Quanto? 150 mil. Tá. O que eu acho interessante todo mundo ter em mente? O ecoponto é uma solução que atende ao pequeno gerador. Olha, Esté, a Esté apareceu aí. Bem-vindo, Esté. Quer falar? Esté é minha colega de MBA. Então, é o seguinte, Beatriz. A gente, um dado interessante de compartilhar com vocês. Quem vocês acham que gera mais resíduo hoje? As grandes obras, as grandes costuras ou as pequenas obras, as reformas? O que vocês acham? Além da Beatriz e da Júlia, mais alguém que interagir? Tem bastante gente na live. Vamos tentar fazer um bate-papo aí para não ficar só monólogo. Fazer a live ficar produtiva. Beatriz, está aí ainda? Oi, estou. Você é a única que está interagindo. O pessoal está... O gato que comeu a língua. Então, mas o que você acha que gera mais resíduo? As grandes obras obras ou as pequenas? Olha, pensando que as grandes obras têm que ser mais fiscalizadas, quem sabe, né? Eu acho que as pequenas obras gerariam mais resíduos, mas também não tenho certeza. Eu não acho que elas gerem mais resíduo, mas talvez elas não tenham a mesma qualidade de gerenciamento, né? Boas observações, Beatriz e Júlia. Bem-vinda, Maria Tereza. Seguinte, a gente tem, às vezes, a falsa sensação de que quem gera mais resíduos são as grandes obras. Isso é uma ilusão, tá? Hoje, de 50% até 70% de toda a massa de resíduo gerado pela Constituição Civil são oriundos das pequenas obras. Então, ou seja, as grandes obras geram muito resíduo, mas as pequenas pulverizadas elas vão ser gerar uma escala muito maior. E como a Júlia fez uma boa observação, esse resíduo normalmente não é bem gerenciado. Então, quando você tem uma grande obra, uma construtora, você tem, às vezes, um departamento de meio ambiente, uma área de QSMS. Então, é mais bem gerenciado. Então, é um mito. Quem gera mais resíduos são as pequenas obras. E qual a solução que as prefeituras desenvolveram para os pequenos geradores? São os ecopontos. Porém, essa solução ainda não é comum em todo o Brasil. Então, a Beatriz deu o exemplo da cidade dela que tem 150 mil habitantes. É uma exceção já. Normalmente, as cidades acima de 300 mil habitantes é mais comum de você ver os ecopontos. E é muito comum também a gente ver ecoponto que não é utilizado pela pessoa física. Às vezes, existe o ecoponto, mas quem usufrui, efetivamente, do ecoponto é o pedreiro que vai lá e vende um bico ali e fala, ele descassa seu entura, ele bota na caçambinha dele, a gente cobra lá 100, 200 reais e joga no ecoponto. Ok. Está fazendo o papel dele, mas é um serviço público que o usuário final tem que ser a pessoa física. E aí, uma coisa que a gente convive muito hoje no Brasil é com o descarte clandestino. Então, assim, mais da metade do resíduo gerado pelas obras vai parar nas vias públicas, em beira de estrada, às vezes, até em áreas de preservação permanente, em rios. Isso acaba gerando enchente, doenças, como dengue, promovendo vetores de doença. Então, voltando um pouquinho do foco da palestra, a destinação de resíduo hoje para o pequeno gerador são os PEVs, que a gente também chama de ecoponto. E aí, para os grandes geradores, a gente tem as ATTs, que são as áreas de transbordo e triagem, os aterros de inertes, os aterros industriais e as usinas de reciclagem de inertes, que é onde a Abrecon atua mais. O inerte é o entulho, é o concreto, é a alvenaria. Então, quando a gente fala em gestão de resíduos, a gente tem que pensar que no Brasil, a legislação que passou a regulamentar esse setor nasceu somente em 2002, que foi a resolução Conama 307. A Conama, ela passou a classificar o resíduo em categorias, resíduo classe A, B, C ou D. O classe A é o concreto e alvenaria, que é gerado em maior escala. Hoje, mais da metade das obras geram concreto e alvenaria. Depois, tem o resíduo classe B, que são os outros recicláveis, que é papel, plástico, madeira, vidro, até mesmo gesso. E o classe C é o não reciclável, que seria aquele que você não tem tecnologia ou porque a situação do resíduo tornou a reciclagem inviável. E o D, que é o resíduo perigoso. Então, eu costumo dizer que na teoria, antes de 2002, antes da Conama 307, entulho era entulho. Depois do 307, o entulho passou a ser RCC ou RCD, que é o resíduo de construção civil, que de alguma maneira passou a exigir, pelo menos na teoria, que existisse uma segregação na fonte. E com o passar do tempo, esse resíduo passou a virar produto, que a gente chama hoje de agregado reciclado. E esse desenho esquemático, ele mostra, ilustra muito bem como é que funciona esse processo. Então, a obra, ela gera resíduos que podem ser concreto, alvenaria, plástico, madeira, vidro, gesso, e por aí vai. Quando a gente fala de concreto alvenaria, a gente consegue pegar esse entulho, levar para uma recicladora que consegue processar esse resíduo inerte e transformar em brita de novo. aí tem um fluxo que mostra como se fosse uma logística reversa, ou seja, eu gero resíduo, descarto uma recicladora e volto com o próprio resíduo para a obra. Isso é interessante, porque nem todo mercado gerador tem o mercado consumidor. Por exemplo, a madeira, que é o segundo resíduo gerado em maior quantidade na construção civil, ela não volta para a própria construção civil. Ela é transformada em biomassa, em cavaco, isso vai para foros de indústrias, que são de outros segmentos. Agora, a vantagem do concreto da alvenaria é que, além dele ser o que é gerado em maior quantidade, ele é transformado em produto que pode voltar para a própria obra. E aí, nesse slide, vocês conseguem ver quais são os produtos que a gente comercializa. São exatamente os mesmos que a gente encontra na pedreira. É o rachão reciclado, o pedrisco, a areia, a bica corrida. Alguém saberia me dizer quais são as diferenças dessa brita reciclada para a brita que a gente encontra na pedreira? Maria Tereza, é que você está com o microfone aberto, gostaria da sua participação. Vamos lá. Você consegue me escutar? Sim, claro. Ah, não sabia. Achei que eu estava no silêncio aqui. Acho que a diferença maior é que, talvez, o reciclado não tenha tanta precisão na classificação como o da pedreira, não sei. mas que eles têm grandes propriedades comuns, eu acredito que sim. Acredito que sim. Boa, Maria Tereza. É isso aí. Tem fundamento que você está falando. Não é somente isso, mas é mais ou menos nessa linha. Na verdade, quando a gente fala em agregado reciclado, a gente tem que ter em mente que esse produto é oriundo de um resíduo. E esse resíduo é heterogêneo. Ele vem de diferentes obras. Então, uma recicladora capta resíduos de caçamba, óbvio de demolição de tudo quanto é natureza. Então, por se tratar de um resíduo heterogêneo, eu tenho um produto também que eu não consigo garantir uma uniformidade. Então, o agregado reciclado, a primeira diferença dele em relação ao agregado virgem, que é o da pedreira, é que ele não tem função estrutural. Ele é um produto normatizado, tem duas normas que regulamentam a aplicação desse produto. Você seria um produto inferior? Oi? Seria um produto inferior o reciclado? É a Nívia que está falando? Sim. Então, Nívia, inferior é uma palavra que eu não gosto de usar, porque já existe um preconceito natural em relação ao reciclado, né? Então, o agregado reciclado para usos não estruturais, principalmente com base, subbase de pavimentação ou artefatos de concreto, ele tem tanta qualidade quanto ou mais em muitos estudos do que o agregado virgem. Então, posso dizer que ele é um produto que, para o uso dele, que é não estrutural, ele tem uma qualidade compatível com o agregado virgem. Naturalmente, vai existir alguma oscilação de recicladora para recicladora, de região para região, mas é um produto que atende, sim, à questão técnica, mas o grande diferencial dele é preço também. Ele é um produto mais barato, ele vai de 10% até 30% mais barato do que o material da pedeira. Então, como o título da minha palestra é como reduzir custos e riscos comprando o agregado reciclado, descartando em uma recicladora, você está reduzindo o custo, tanto para descartar, é mais barato pagar por uma recicladora do que por um aterro, porque a recicladora vai dar um fim mais nobre para esse material. Lembra atrás da hierarquia dos resíduos? A não geração, a redução, a reciclagem, ela vem antes da disposição final. Então, se a gente tem um resíduo que é nobre, que a gente pode dar um fim mais nobre que a reciclagem, é melhor que a gente mandar para um aterro, por exemplo. Então, o agregado reciclado tem qualidade, tem preço. Então, no meu ponto de vista, o agregado reciclado ele é sustentável. Alguém aqui acha que o papel reciclado é sustentável ou não? O papel, não estou falando agregado, agora uma pequena comparação para eu entender como é que vocês pensam. Eu acho que o papel reciclado já foi reciclado, acho que não é possível reciclar mais, eu acho. Então, mas você acha que ele é um produto sustentável do seu ponto de vista ou você acha que o papel reciclado, só o fato dele ser reciclado, não quer dizer que ele é sustentável? É sustentável, com certeza. Tá, eu tenho outro ponto de vista. Quando a gente fala em sustentabilidade, é muito comum a gente ouvir falar do triple bottom line, que é basicamente o tripé que a gente fala de econômico, social e ambiental. no meu ponto de vista, o papel reciclado, ele não é sustentável, por quê? Porque você vai hoje comprar o papel reciclado, ele custa 10 a 20% mais caro do que o papel natural. E o seu processo de reciclagem, ele gera muita energia. Então, ok, existe o viés ambiental, que ele, por mais que tenha um gasto calórico ou uma operação mais cara, ela se compensa, mas do ponto de vista econômico, ele é mais caro. Então, eu acho que ele perde nesse viés. Para mim, para um produto ser sustentável, ele tem que atender aos três pilares. E o agregado reciclado, ele atende, porque ele é o mais barato. Então, você vai comprar uma da pedreira ou reciclado para fazer uma subbase de uma pavimentação. O reciclado, ele é sustentável, ele custa de 10 a 30% mais barato, ele gera emprego, ele gera renda, ele minimiza a extração de recursos natural de pedreira, ele poupa a vida útil de aterro, ou seja, ele gera um benefício gigante para a cadeia e ele é mais barato. Beleza? Vamos lá, pessoal, dando sequência. O agregado reciclado, ele pode ser feito em alguns subprodutos com ele. Então, aí tem alguns exemplos de blocos de vedação, guias, morões, sarjetas, bloquetes, pisos intertravados. Então, todos esses artefatos, a gente usa na composição, pedris com areia reciclada, naturalmente, são misturados com cimento e água para fazer esses produtos. Então, a vantagem para quem produz esse produto é ter uma matéria-prima mais barata e um produto compatível que ele já vende para o mercado. Beleza? Agora, uma outra dúvida. Quem aqui já consumiu o agregado reciclado? Já usou em alguma obra? Já tem alguma experiência? Ninguém? Quem aqui conhece quem consumiu o agregado reciclado? e tem alguma experiência para compartilhar? Maria Tereza. Eu não tenho, aqui a Júlia falou, eu não tenho contato nem experiência. Eu moro no município do interior, é muitíssimo complicado aqui a destinação desse tipo de material, até porque todas as empresas que possuem teleentulho não é a atividade principal delas e nenhuma delas tem licenciamento para operar com essa atividade. Então, a gente encontra por todos os cantos da cidade esse material. Claro que em algumas obras certa parte do material pode ser utilizada para terraplanagem, mas a gente encontra esse material não classificado sendo usado para terraplanagem. Então, é bem complicado por aqui. Júlia, na sua região você qual estado, qual cidade? Marau, Rio Grande do Sul. Bate? Oi! Então, Júlia, é o seguinte, quantos habitantes tem a sua cidade? Pouco mais de 40 mil. Aqui em Passo Fundo, que é a nossa cidade vizinha, que aí é um pouco maior, tem uma empresa de reciclagem de reconstrução civil, porém, a gente não consegue, eles não fazem coleta e as empresas daqui não têm autorização para transportar para lá, entendeu? está bem complicado. Eles não deixam fazer o transporte entre municípios? É, algumas empresas que têm licenciamento lá não podem fazer coleta fora do município. E aqui, no nosso município, não tem nenhuma empresa autorizada para transportar e destinar esse material. entendeu? Entendi. É, Júlia, infelizmente, quando a gente fala em cidades abaixo de 100 mil habitantes, a realidade do Brasil ainda é muito triste. A gente ainda convive muito com o descarte clandestino, o transportador cobra um preço ridiculamente baixo, joga qualquer terreno em baldio, a prefeitura faz vista grossa. Enfim, é uma situação bem difícil. E a viabilidade de uma recicladora depende muito disso, sabe? Quanto menor o município, pior a qualidade do resíduo, menor a quantidade, naturalmente. Quanto maior... Então, é bacana você ter compartilhado a sua experiência, mesmo não tendo a vivência do agregado reciclado, mas acho que é legal porque eu quero fazer essa palestra, gerar uma certa interação com vocês, né? Acho que é esse compartilhamento de experiência que torna a palestra mais rica, né? É, Verton, não sei se vocês têm alguma experiência, enfim, alguma informação. por exemplo, para pequenos municípios, não seria meio que rentável o próprio município ter um triturador, enfim, um equipamento para reciclar esse material e, por exemplo, coletar dos pequenos geradores e utilizar nas próprias obras públicas? Tem algo que... é a Rita ou a Júlia? A área disso. Quem tá falando é a Júlia? Isso. Ah, tá, apareceu a Rita aberta. Vamos lá, Júlia, é o seguinte, excelente pergunta. O ponto de partida é o seguinte, as prefeituras hoje têm três prioridades, saúde, segurança e educação, certo? Qualquer prefeito quando é eleito ele coloca isso como prioridade. O entulho, ele inevitavelmente afeta essas três áreas e eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala em saúde, o entulho, quando a prefeitura, os caçambeiros da cidade pegam o entulho e jogam em qualquer lugar, inevitavelmente você tá proliferando doenças, vetores de enchente, dengue e tal, tal, tal. E você vai gerar algum tipo de enchente porque você vai começar a entupir bueiro e tal, tal, tal. Você tem um custo gigante que é invisível aos olhos do prefeito e do cidadão. Você tem um custo hoje muito mais alto pra coletar e limpar corretivamente esses pontos clandestinos do que você criar uma política proativa, preventiva. É muito mais inteligente pra uma prefeitura criar ecoponto, conscientizar o pequeno gerador, montar uma área de transbordo e triagem, não precisa ser necessariamente uma recicladora, mas uma pequena central ali em que ela receba o resíduo do caçambeiro, monta uma peak station ali que é uma central de catação que ela consiga segregar o papel, o plástico, a madeira, algumas cooperativas, o entulho em si, que é o concreto e a alvenaria, ela faz algum tipo de peneiramento que ela possa usar num cascalhamento de estrada rural que é super necessário nessas pequenas, isso tem uma demanda gigante. Às vezes, assim, investimento muito baixo, sei lá, 200, 300 mil reais, a prefeitura consegue fazer isso e ela gasta muito mais do que isso em um ano limpando pontos viciados, sendo impactada com geração de vetores de doenças para dengue, um transtorno causado por algum tipo de enchente. Então, as prefeituras, elas preferem a gente de forma errativa, ela assuma uma prefeitura, ela já tem um cara lá que fica limpando esses pontos viciados. Eu vou mostrar um dado estatístico de São Paulo e vocês vão ficar assustados. A principal cidade do país, o que os caras jogam fora e o que tem de descaixe que não deixam na cidade de São Paulo, que sábio entendeu. É, Everton. Oi? É, Everton. É a Rita, tudo bem? Tudo bem, você. Desculpa te interromper. Eu tenho uma... A gente tem uma experiência aqui em Guarulhos, não sei se você conhece, se já ouviu falar das nossas... Guarulhos. Pro Guaru? Isso, isso mesmo. Pro Guaru foi associado da Abrecom, a gente fez a última turma do nosso curso. Isso, exatamente. E o que você está falando bate exatamente com o começo do nosso trabalho quando a gente implantou aqui em 2008. E, na verdade, ela é anterior, a primeira trituradora aqui em Guarulhos foi de 99. Meu Deus. E aí, depois... Aí a história é muito comprida e você deve conhecer um pouco, mas para todo mundo, não sei quem é de Guarulhos aqui também, que conhece um pouquinho, essa experiência da prefeitura, do olhar econômico da prefeitura em função das variáveis que a gente tem em termos de vetores, em termos de economia, no começo foi muito difícil provar por A mais B, porque sempre tem aquele preconceito, né, que você deve conhecer muito bem, de que aquilo não funciona, não presta, mas depois a experiência é tão rica, foi tão positiva e Guarulhos se tornou uma referência que o Cabo Sul se tornou uma referência para até outros países. Desculpa te interromper. Não, Rita, pelo contrário, aqui é um bate-papo, acho que suas ponderações foram excelentes e vão de encontro ao que eu estava abordando. Inclusive, na Proguaru, eu conheço bastante gente, eu conheço o Álvaro, não sei se o Álvaro está lá ainda. Sim, não, o Álvaro não está mais. É, o Álvaro é gente finíssima, mas eu conheci bastante gente lá, o Levi, que tem mais o contato com as usinas, mas o último curso presencial da Abrecom foi na Proguaru. Foi, exatamente. Então, é o seguinte, Rita, você deu um exemplo muito legal, muito bacana e eu também costumo dar muito exemplo nas minhas palestras de Junjaí também, que virou um case nacional assim como o Guarulhos. Então, assim, Junjaí, por exemplo, economiza mais de 10 milhões de reais por ano porque lá tinha mais de mil pontos clandestinos que foram eliminados depois de todo um sistema que foi criado na cidade, uma cultura e a prefeitura hoje usa 100% do material reciclado. Então, assim, a Proguaru é um exemplo fantástico. É uma cidade de 500 mil habitantes, quantos habitantes tem em Guarulhos, mais ou menos? Não, 1 milhão e 300, se não me falha, é menor. É enorme, não, Guarulhos é... O Junjaí tem 500 mil habitantes e Guarulhos 1 milhão e 300. Então, assim, são cidades médias para grandes, né? Então, assim, uma cidade de 40 mil habitantes como a da Júlia, a gente não consegue aplicar uma solução semelhante à de Guarulhos, mas dá para fazer no modelo em uma escala menor. Não precisa ter uma recicladora, montar uma área de transbordo, criar um ecoponto, comece a conscientizar o transportador. Então, tem... O dinheiro que é jogado fora de um lado, você pode investir de outro. A cidade vai ficar mais limpa, mais organizada, enfim, tem ganhos absurdos. Então, baseado em tudo, Júlia, que você e Rita ponderaram, vou falar um negócio que eu acho que é genial e não fui eu que criei. O Eugênio Schwartz, ele... E esse conceito AIDA foi criado pelo pai do marketing, que é o Philip Kotler. Eu tenho aí na live um amigo meu aí, que foi uma administração do Clóvis aí. O Kotler criou o AIDA. O conceito AIDA é o conceito de funil de vendas. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente for fazer na nossa vida, não só para entulho, para resíduo, é um funil AIDA. O que é o AIDA? Qualquer coisa na nossa vida, a gente começa do princípio que a gente não tem consciência do que aquela coisa é, do que aquele problema. Depois a gente passa a ter consciência do que aquele problema existe. Depois isso passa a criar um... E aí, esse estágio de consciência, ele evolui com o passar dos anos. Então, por exemplo, a gente já sabe, eu particularmente não sabia que pandemia era algo tão comum. Depois que eu descobri que o Corona se lastrou mundo afora, comecei a ver documentários, Netflix, o caramba, eu descobri que pandemia é uma coisa que veio lá no século... Então, e o mundo teve, quando a gente vai estudar num livro de história lá, século XIV, ou seja, isso é de alguma maneira cíclico. Então, a gente passa a ter mais consciência do problema, ao mesmo tempo, a gente passa a buscar consciência da solução. O que a gente vê na mídia hoje é difundir informações para as pessoas tenham consciência. agora transpondo isso agora para o resíduo de consílio. O topo do funil é atenção. Então, o A nessa pirâmide é o atenção. Então, quando a pessoa não tem consciência, o que a gente faz? A gente tem que chamar a atenção dessa pessoa. A partir do momento que essa pessoa passa a ter atenção, você vai despertar um interesse na pessoa sobre aquele tema. Depois, você vai começar a mostrar que, olha só, não existe só problema, existe solução. Então, você vai criar um desejo, uma consciência do produto, não é só do problema, é da solução. e o A, que é o final do funil, é ação. Você vai chamar a pessoa para tomar uma ação. Então, eu vou transpor isso agora para o mercado de resíduos. Jundiaí, por exemplo, há quase 10 anos atrás, quando começou a criar uma política, ele percebeu que as pessoas não tinham nem consciência do problema. O que é o entulho? Quem é o transportador? O que eu faço? Então, as pessoas estavam no topo do funil. A base inteira tinha que ser conscientizada. Então, é o AIDA, é o Atenção. Então, a partir do momento que eu comecei a criar a campanha descarte consciente, o próprio nome da campanha já remete à consciência. As pessoas têm que saber do problema. E é engraçado que nesse desenho do folder, você consegue enxergar claramente o funil AIDA desenhado. Então, desde o topo do funil, que é a Atenção, Sustentabilidade, que só é possível com o material limpo. Então, você já abre o folder, já há algo que chama a atenção. Ele mostra que você pode segregar o material, você pode ter um produto daquele material. e aí você consegue depois criar um interesse, depois um desejo, e depois chamar a pessoa para a ação, que é o descarte efetivamente em si. Tem os contatos. Esse tipo de campanha que foi feita lá atrás é uma campanha para o topo do funil, é conscientizar a população de uma maneira geral. Só tem uma campanha, não é? É, Bertão, voltando lá do papel que você falou que não era reciclado, é o reciclado, Nívia. Sim, Nívia. Vamos lá. Sobre o papel reciclável, ele é sustentável sim, porque você, a partir do momento que você deixa de cortar uma árvore, você está, é uma maneira sustentável. Então, por isso que o papel reciclável é sustentável sim por causa disso. Então, Nívia, eu respeito esse ponto de vista, eu concordo em parte com ele. Como eu falei, lá atrás, o papel reciclado, ele atende, dentro do tripé da sustentabilidade, ele atende o viés ambiental e social, certo? Mas do ponto de vista econômico, o fato do papel reciclado não ser mais barato do que o papel virgem, para mim, torna ele menos sustentável. Mas é por causa do econômico que você fala. Muitas empresas, quando vão a uma papelaria, o cara não compra papel reciclado, porque o cara fala, é mais caro, o cara vai lá e compra papel normal. Agora, se tem um produto que é ambientalmente correto, gera emprego, gera renda, ele é mais barato, ele também é economicamente mais viável para o mercado. Sim, mas ele é econômico também. Sim, mas ele também é econômico a partir do momento que você deixa de cortar uma árvore para poder ter mais papel. Eu sei, mas do ponto de vista do consumidor final, se ele está pagando mais caro, você não está fomentando tanto a cadeia. Entendeu? Sabe por quê? É por causa que a coleta seletiva ainda não tem em muitos lugares e é caro. Por isso que o papel ainda é caro, é caro. Então, tudo bem. Consumo de água e energia, que também, segundo estudos, é maior para fazer o papel. É maior, exatamente. A questão econômica do próprio processo em si. As árvores que estão sendo cortadas para essa finalidade já são árvores de... Como é que chama mesmo? Foi de replantio? Isso, árvores de replantio, que já são destinadas para essa finalidade. Mas eu mesmo, também não achando sustentável, por esses motivos que o Everton falou, enfim, reflorestamento, isso aí, Mariana. Eu, por ter o propósito de xuxero, eu acabo usando o papel reciclado da mesma forma. Pois é, consciência, não é só a consciência. Enfim, o papel reciclado foi só um... Eu criei esse contexto para despertar o interesse de vocês e criar essa polêmica, esse debate que eu acho que é saudável, né? Mas, assim, voltando à questão do funil AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Então, você primeiro tem que chamar a atenção das pessoas. Então, o Jundia, lá atrás, quando começou a campanha, ele criou uma campanha de conscientização e pegou o topo da cadeia, todo mundo. Isso foi afunilando, as pessoas foram criando mais consciência. com o passar dos anos, ele passou a criar uma outra campanha que já é uma conscientização mais da solução do que do problema. Ou seja, a campanha é super interessante, olha, as ações viram obra por toda a cidade. Então, lá atrás, ela falou sobre descarte consciente. Depois, começou a falar sobre que mostrar que o agregado reciclado pode ser aplicado nas obras, o resíduo vira produto e ser aplicado em obra. E aqui, a gente vê novamente o funil AIDA desenhado dentro da campanha. Atenção, o que mudou? Aí, por exemplo, uma das grandes soluções que eu achei genial em Jundiaí foi fazer que o transportador não cobrasse do gerador o destino do resíduo. O que acontece na maioria das obras hoje, nas pequenas ou grandes? O gerador contrata o caçambeiro e fala, Miguel, se vira com esse resíduo, o problema é seu. Perante a lei, a Conoma 307 de 2002, é responsável pelo resíduo quem ingera ele. Então, é uma falsa ilusão. Falaram, contratei com o caçambeiro e ele se virou lá. Não, se você gerou resíduos, se ele se cadar de forma clandestina ou num lugar incorreto e alguém autuar ele, você é solidário, você paga por essa multa. Então, lá em Jundiaí, para não ter uma conquista predatória entre as empresas de transporte, eles criaram um sistema eletrônico de monitoramento das caçambas. Na prefeitura, quando você vai cadastrar a sua obra, você gera um boleto e paga para a própria prefeitura a taxa do descarte. Então, o transportador lá em Jundiaí, ele é só transportador. do restante do Brasil que eu saiba, o caçambeiro, ele é atravessador. Ele não só faz o transporte, ele cobra o transporte, o descarte. E é justamente nesse processo que existe a margem para informalidade, para clandestinidade, enfim, para situações mais obscuras. Porque o cara fala que descartou corretamente, às vezes falsifica algum documento, e o cara jogou na rua e ficou por isso mesmo. Então, está aí mais um funil ainda sendo desenhado e mostrado para vocês na prática. Eu acho, Rita, isso pode ser até legal. Acho que, como vocês já estão em Guarulhos, com a pirâmide mais afunilada, as pessoas mais conscientes da solução, isso, de repente, pode ser modelado, pode servir de benchmark para vocês também. Sim, com certeza. Inclusive, hoje, nós só recebemos das nossas construções, da prefeitura que a gente absorve. existem planos de absorver mais para frente com a cidade toda, porque é exatamente o que você falou. Acontece muito isso. A gente começou a fazer alguma coisa nesse sentido e aí depois aconteceu um grande problema, então a gente achou melhor só ficar com os resíduos que a Proguaru gera e que a prefeitura gera. Porque existem também alguns que são de algumas parques grandes, de grande monta, mas é bem fiscalizado. Porque se a gente abre para os pequenos, a exemplo do Jundiaí foi muito bom, porque se a gente não tem controle, não tem o CATRE, não tem nada, para quem não sabe, o CATRE é um documento, depois você pode explicar para o pessoal. Se não tem, aí fica totalmente sem fiscalização. E Guarulhos é enorme também, aí fica mais difícil. É, quando você fala de indústria, realmente tem essa particularidade do CADRE, que é um certificado emitido pela CETESB, que é o órgão ambiental de São Paulo, principalmente para resíduo industrial ou resíduo perigoso. E aí a gente bate naquela técnica da caracterização do resíduo. Você está recebendo um resíduo inerte, que tem algum tipo de contaminação e aí visualmente falando parece ser um resíduo comum. Exatamente. Então vamos lá. Dando sequência, então, o que vocês acharam do Funil Wilder bacana? Foi uma coisa legal que vocês costumam ver pouco por aí? Bem legal, eu não conhecia essa pirâmide. Então, para quem estuda administração é algo mais comum, quem estuda o Kotler, meu amigo Clóvis, está acostumado com isso. Mas agora, eu transpus o Funil Wilder do ponto de vista prático. Eu mostrei para vocês o topo da pirâmide e o fundo da pirâmide. O cara está consciente do problema, o cara está consciente da solução. Como é que na prática a gente constrói um Funil Wilder dentro da nossa comunicação com as partes. Bom, pessoal, dando sequência à apresentação, uma inovação... Como, doutor Évito? Lívia, de novo, tem uma pergunta aqui. Pode mandar abraço. Por que a questão de Brasília? Por que aqui a gente tem a coleta seletiva, a gente tem um problema, a gente sabe da consciência do lixo, dos resíduos, mas a coleta seletiva está parada no caso da quarentena em Brasília, em São Paulo continua, que eu saiba, a coleta. Aqui eles pararam um pouco a SLU. E eu queria saber como que a gente faz e o aterro está cada vez pior aqui em Brasília transbordando. Eu queria saber como que a gente faz para o governo conscientizar o governo a dar uma solução, porque a gente fala, fala, mas não adianta. Tá, vamos lá. Você é de Brasília, capital mesmo? Sim. Então, Brasília é uma situação muito atípica, né? Porque Brasília é a capital do país, né? E a gente tem em Brasília o lixão da estrutural, que é um aterro assim, uma pera. Não, aí já foi, já foi, foi fechado há pouco tempo, um ano mais ou menos. Agora tem outro, tem outra terra que eles colocaram é isso, uma baia. Exato. Então, assim, essa questão do coronavírus, ela gera uma série de particularidades e tem até algumas brigas políticas, né? Porque um acha A, outro acha B. É muito difícil eu me posicionar, porque aí o cara vai falar que um é esquerdo, da direita. O fato é assim, tirando a questão política, deixando ela de lado, a gente tem que ter em mente que o serviço de limpeza pública é um serviço essencial. Do meu ponto de vista, ele não pode parar. Como qualquer serviço, vai existir um risco inerente da atividade. Todos estão expostos ao coronavírus. Ah, mas eu tenho que ficar home office? Eu acho que essa questão do home office é muito relativa, porque se todo mundo ficar home office, parou o país. A gente tem que comer. O cara lá da Rápido, motoboy, não parou. Eu não parei, por exemplo. Eu trabalho com obra, minha rotina continua a mesma. Com ou sem corona, eu não posso parar. Eu sou empresário, eu tenho minha rotina. Óbvio que você tem que tomar as devidas medidas. Agora, quando a gente fala em coleta seletiva, é um serviço essencial que não pode parar, mas você tem que pensar em proteger a cadeia inteira. desde o catador que está lá na ponta, até conscientizar o cara que gerou resíduos. Então, assim, quando esse resíduo, o cara está lá no caminhão, ele tem que estar usando os EPIs de forma correta. Quando o resíduo chega numa cooperativa ou num aterro, ele tem que ter o tempo de maturação para o vírus morrer. Então, assim, eu não consigo opinar para o Brasil. Eu não conheço muito bem a realidade do local. Eu não sei se é uma falta de recurso à prefeitura, se é um viés, uma interpretação do governo. é falta de interesse mesmo do governo nesse novo aterro aí que a gente já fechou um aterro estrutural, agora vem o outro. Quando eu falo em resíduo, como eu te falei, qualquer governante, quando ele assume uma prefeitura, a prioridade dele é saúde, segurança e educação. O resíduo é o patinho feio, a construção civil é pior ainda. Então, assim, o cara, ele tem uma gestão sempre corretiva. Ele pega, ah, tem uma verba lá, vão limpar a rua. Todo dia o cara joga em tudo na rua, o cara limpa em tudo na rua, e a cidade fica lá com sei lá quantos pontos viciados clandestinos e vira uma bagunça. E é a realidade do Brasil. Entendeu? Então, é um processo lento. A Rita deu o exemplo de Guarulhos. Guarulhos não conseguiu mudar a realidade do dia pra noite. A ProGuarulhos revolucionou o Guarulhos. É antes e depois da ProGuarulhos. Mas ainda o Guarulhos tem pontos de melhoria. A legislação de Guarulhos, se eu não me engano, foi em 2008. A gente tá em 2020, tem 12 anos. A Rita, eu não sei se ela tá na live ainda, mas a evolução do Guarulhos tem cinco anos pra cá. Os primeiros cinco anos os caras apanharam pra caramba. É resistência em vários lados. Então, assim, a mudança, ela gera resistência. Ela gera obstáculos. E eu costumo dizer o seguinte, não adianta a gente achar que criei uma lei hoje que amanhã a gente virou a Disneylândia. Se a gente pensar em resíduo, a política nacional dos sólhos era de 2010. Tem 10 anos. Isso é um bebê. A gente constrói há quanto tempo? antes de Jesus Cristo, tem mais de 2 mil anos. A raça humana tá na Terra há mais de 10 mil anos. A gente tá falando de 15, de 10 anos de política nacional, de 18 anos de Conama 307. O que é 10 anos? Isso não é nada. Quando a Brecon foi fundada em 2011, a gente tinha menos de 100 recicladores. Hoje são 350. Ou seja, a gente tem mais do que triplicou o tamanho do mercado. Isso ainda é muito pouco perto do que a gente precisa. Mas a gente tem que reconhecer a evolução. Isso é o mais importante. Concorda? E a velha diferença do programa estadual de resíduos sólidos do Paraná, existe um programa do Paraná que funciona e com que Brasília não funciona, né? Exato. É, a gente é cheio de plano que é lindo no papel. A gente tem que começar a achar gente que bota a mão na massa. Exato. E é por isso que eu tô fazendo essa live aqui, é por isso que eu ajudei a fundar a Brecon, sou presidente dela, porque eu quero criar agentes de mudança, pessoas que tenham mais consciência do problema e também das soluções. Que quanto mais pessoas tiverem essa consciência, mais forte a gente se torna. Beleza? Então vamos lá. O sistema eletrônico de resíduo é uma das poucas revoluções que a gente teve nesse mercado também. Existem várias brechas ainda, mas eu vou trazer um dado importante. a ideia do sistema eletrônico é que ela nasceu na gestão do Haddad aqui em São Paulo. Se não me engano foi em 2014, algo em torno disso. E as empresas de transporte foram muito resistentes durante mais de dois anos em relação à implantação do sistema eletrônico. Por quê? Primeiro, porque boa parte delas trabalhavam em normalidade e elas se viam ameaçadas por o sistema eletrônico. Segundo, que muitas empresas, até mesmo aquelas que não eram, haviam como ameaça, não tinham consciência que o problema do resíduo é do gerador, não é do transportador. Então, falta esse alinhamento. O elo mais fraco da cadeia ainda é o transportador. Ele é o vilão, é o patinho feio. Todo mundo quer bater nele. O gerador tem medo dele descartar errado, a recicladora quer matar o cara porque ele manda no lugar clandestino. Ninguém está satisfeito com o transportador. O fato é que São Paulo, no segundo semestre de 2016, tinha quase 4 mil pontos viciados, mapeados, de descarte clandestino de enturo. O que isso quer dizer? Que todo santo dia de madrugada chegava um caçambeiro e descartava o enturo na rua e no dia seguinte de manhã vinha uma reta e um caminhão limpar aquele ponto viciado mapeado pela prefeitura. Alguém que quer chutar quanto a prefeitura de São Paulo gastava na época por mês para limpar esses pontos viciados? Alguém quer dar um chute aí? Vamos lá, Rita. Você que está em guarda hoje. Estou até pensando aqui porque eu lembro que em Guarulhos foi uma coisa assim absurda porque Guarulhos é grande também, né? Mas nem se compara a São Paulo, né? Acho que, sei lá, não sei nem como chutar isso aí para você para falar. Eu acho que é muito difícil, muito difícil. quanto você chutaria? Pode chutar um número alto aí. Uns milhões, hein? É milhões. Certamente para São Paulo é milhões. É. Porque aqui em Guarulhos foi um milhão, se me falha a memória, um milhão e meio ou dois, eu não lembro. Mas... Você gastava um milhão e meio a dois milhões mês limpando o ponto viciado clandestino, é isso? Isso há pouquíssimo tempo atrás foi, exatamente. Quantos pontos clandestinos você tinha mapeado em Guarulhos? Olha, agora eu não tenho de cabeça, Everton. Teria que dar uma olhada nos meus alfarrábios aqui. Se São Paulo tem 4 mil, eu chuto que Guarulhos teria por baixo uns mil pontos. Jundiaí tinha mais de mil pontos viciados. É, eu acho que é mais ou menos isso. Por aí, por aí. Foi o último mapeamento. Eu tenho entrevista do Bruno Covas no SPTV. São Paulo gastava oito milhões de reais todos os meses limpando o ponto viciado. Quase cem milhões por ano. Mil? Dinheiro público jogado no lixo. Aí eu pergunto, será que se a prefeitura fizer uma gestão um pouco mais planejada, esses cem milhões não pode ser gasto de uma forma mais inteligente? Você pode, inclusive, se gastar de forma inteligente, sobrar às vezes cinquenta milhões para a prefeitura que ele vai gastar em saúde, segurança e educação. Então, tiro no pé a prefeitura falar, não, e tudo vai prioridade para a minha cidade. É sim. Você está jogando dinheiro rápido. Mas foi isso, desculpa, Everton, foi isso que convenceu a prefeitura daqui, de Guarulhos. Foi a parte financeira. Foi exatamente mostrando os números que a gente fez naquela época, por isso que agora eu não tenho tanta lembrança mais atualizada. A Marli trabalhava comigo também. Marli, conheça a Marli, gente finíssima. Eu sei que você conhece. Então, nós tínhamos o mapeamento, tudo, e foi isso que convenceu o pessoal, até anterior a Marli, para justamente começar a investir lá na recicladora. Você conheceu o Aldo? O Aldo fez uma tese doutorado fantástica sobre o Pau Guarulhos. É, eu conheci também. Então, é o Aldo, muito gente fina. Então, assim, qual a conclusão que a gente chega? É inércia. E eu costumo chamar de inércia burra, porque o cara, ele entra na prefeitura, ele não coloca isso como prioridade. Então, ele simplesmente pega, fala, ah, eu gasto R$8 milhões por mês limpando o ponto viciado. E o cara continua gastando R$8 milhões por mês. Fala, peraí, esses R$8 milhões não dá para a gente botar um drone? Vou dar um exemplo. São José do Rio Preto contratou um drone. O drone, ele começou a sobrevoar e começou a multar os caras que descartavam clandestinos. Quando chegava o policial para multar, o cara queria bater no policial, tinha briga. O drone, o cara dá um zoom, tem a parte do cara, o horário, manda a notificação para a cara do cara. Migão, R$8 milhões de puta. Ou você limpa o intúrulo lá ou você paga R$8 milhões. O cara não vai fazer isso mais. Quanto que o drone custava? Estou chutando, tá, gente? R$10, R$15 mil. Sabe quanto que a Prefeitura passou a economizar com o descarte clandestino de intúrulo? R$1 milhão de reais. Então, ou seja, com R$15 mil, o cara economizou R$1 milhão. Então, solução existe, gente. E eu estou falando que o CTR eletrônico, ele tem brechas. Mas São Paulo, depois de quase dois anos de CTR eletrônico, a gente eliminou quase mil pontos viciados clandestinos. Aí, eu vou fazer uma conta de padaria. Se o cara gasta R$8 milhões, passou a gastar R$6, né? R$2 milhões por mês, no final do ano, são R$24 milhões. Para a Prefeitura de São Paulo, na atual conjuntura, R$24 milhões, ela dava para ajudar um pouquinho no corona, né? Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Agora, pasmem. Vocês estão vendo esse gráfico aí, maluco? Na gestão do Dória, depois de dois anos de protesto dos caçambeiros, o Dória deu uma canetada. Falou, pessoal, acabou a palhaçada, agora é decreto e obrigação. Quem não usar o sistema eletrônico, paga a multa. Então, se vocês observarem no gráfico aí, em abril, de 2016, não, 17, não. Março para abril de 2017, a gente tem um traço aí. A gente tem hoje três grandes aterros que atendem a cidade de São Paulo. São Paulo é dividido em três grandes empresas. Pelo menos na época era, agora eu não sei se é assim, acho que mudou. mas era a Itacoareia, a Riúma e na época era a Odebrecht Ambiental, que foi comprada pela Brookfield. Esses três grandes aterros na época recebiam 16 mil toneladas mês. Depois da obrigatoriedade do Dória, que deu a canetada depois de muita negociação, no mês seguinte foi para 146 mil toneladas. Um incremento de 130 mil toneladas registradas no sistema. Aí eu pergunto para vocês, a pergunta não quer calar, onde é que foi parar as outras 130 mil toneladas? Alguém tem algum palpite? Onde paravam as outras 130 mil toneladas, Rita? Você que é... Irregulado, lógico. No Rio. No Rio. No Rio. Gerando vetores de doenças, gerando enchente, gerando custo gigante para a área de prestação permanente, APP. Ou seja... Cabo Sul, perto da... perto da... 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 da Cantareira. Nossa Senhora. Era briga todo dia. É ainda. É, né? Então, assim, é um desperdício gigante de dinheiro público, mas você vê que o CTR Eletrônico é uma solução que ajuda muito as prefeituras a controlarem melhor o gerenciamento da cidade e reduzir custo. Obviamente, o CTR Eletrônico tem um custo, a prefeitura... 80 mil por mês, ela está no outro lado. Então, estão muito mais proativas, mais planejadas. Então, quando eu falo reduzir custo, que é o tema da minha palestra, não é só você, pessoa física, que pode reduzir custo contratando um transportador. uma redução de custo e de riscos, ela passa para... ...cadeia inteira... ...a mente adotadora... ...sua... ...sabe que o ser humano, infelizmente, ele age hoje, ele só age... ...pela dor... ...pela dor... ...depois começar a usar o reciclado. Não é isso. Então, assim, a gente tem que não só se mover pela... ...a gente tem que parar de querer se mover pela dor. Vamos começar a se mexer pelo propósito. Pessoal, só vou colocar para carregar meu notebook que está acabando a bateria. Posso falar uma coisa aqui que eu acho pertinente? Duas coisas, até para quem está perguntando, como é que tem diferença, como é que... A dificuldade que tem de alguns governadores ou mesmo dirigentes locais entenderem o que é o entulho, é como, mal comparando, vai que nem o esgoto, que nem substitu... É como infraestrutura, não aparece, né? Aparece nessas particularidades, aparece nesse tipo de trabalho que a gente tem. Mas, na verdade, ele não aparece, assim, de uma forma vultosa, né? Agora, são dois vetores que realmente chamam a atenção dos dois, na época, aqui em Guarulhos. Sim, são dois vetores. A falta de... Como o Everton citou agora, a falta, realmente, da matéria-prima. Começou a acabar aqui. O nosso material reciclado começou a terminar nas redondezas aqui em Guarulhos. Começou a ficar muito caro. Então, isso já começou a incomodar. E quando a gente começou a colocar também os valores que a gente poderia deixar de gastar, justamente em todos os fatores que o Everton falou, foi a combinação vai, certa, para o pessoal começar a investir aqui. É, aquela forma é a frase, só quando a água bate na bunda que a gente se mexe. A gente já está aqui, assim, no limite. Teve que faltar material para vocês começarem a se mexer e propor uma solução diferente que saísse da inércia. Obrigado, Rita. Está agregando bastante. Vamos fazer essa troca aí. Acho que é bastante produtivo. Pessoal, vocês estão gostando? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma colaboração? Esther, Maria Teresa? Estou gostando. Sempre gosto de ouvir você. Obrigado, Maria Teresa. É um incentivador. Vamos junto. Vamos ainda, vamos rescarar muito em Túlio junto ainda. Mudar a metade da Prefeitura de São Paulo. Então, vamos lá. Para a gente falar do ponto de vista de obra, o que eu acho que rescarre de em Túlio é algo viável? Eu comecei a minha empresa em 2012. Essa obra do Rio foi quando? Foi em 2000 e quanto? Aqui está... em 2013. Era uma obra que tinha 30 prédios. Era um bairro na Barra. Era gigante a obra. E a obra tinha um conceito que era ilha pura. Por que ilha pura? Tudo que é gerado naquela obra tem que ser absorvido pela própria obra. A ideia da pureza. E a obra é certificada ali de água, é um selo ambiental. E aí eles procuraram alguém para reciclar todo o resíduo proveniente do arrasamento das estacas, dos 33 prédios, para aplicar dentro da própria obra. Na época, eu estava começando meu negócio ainda, eu comecei a investir nos equipamentos móveis de gritagem. E aí eu cobrei deles na época 350 mil reais para processar 10 mil métodos de em Túlio e transformar em bica corrida para ele utilizar dentro da própria obra. E isso gerou para o cliente uma economia de 850 mil. Então, qual a conta que eu fiz para chegar nesse número para vocês entenderem que a reciclagem é viável? Porque para mim, como empresário, 350 mil foi uma obra que teve uma boa rentabilidade. Para o cliente, ele economizou de 850 mil, teve uma obra muito mais sustentável, atingiu as metas dele de sustentabilidade, certificação. Então, ou seja, esse slide mostra, no meio ali, o volume do resíduo estocado. A gente colocou uma escadeira com um rompedor para começar a reduzir o concreto para uma dimensão que cabesse na boca do britador. Na outra foto, a gente começou a processar aquelas peças de concreto transformar em um rachão, uma bica corrida, que foi usada em todo empreendimento como uma subbase. Então, você vai na Vila dos Atletas hoje, toda a subbase do empreendimento é feita com a tal reciclado que a minha empresa reciclou. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Então, por que eu cheguei nesse número maluco de 850 mil? Se a gente fosse pegar no Rio de Janeiro naquela época para comprar da pedreira 10 mil metros cúbicos, a gente pagaria pelo menos R$70,00 um metro cúbico. Seriam R$700,00 só em compra de matéria-prima para usar na obra. Se eu pegar 10 mil metros cúbicos naquela época, transportar e destinar para um aterro ou para uma recicladora, era pelo menos mais R$50,00 um metro cúbico. Isso representaria R$500,00. Isso eu não estou considerando nem empolamento, porque o intuido ele empola, ele gera espaço vazio no transporte, ele poderia até dobrar. Mas uma conta de padaria, eu gastaria num cenário normal. R$500,00 para jogar fora, R$700,00 para comprar a matéria-prima. Ou seja, ele deixou de gastar R$1,2 milhão e ele pagou por um serviço que eu prestei para ele R$350,00. Ou seja, R$850,00 de economia. É uma economia brutal para o cliente. Ele poupou uma circulação na vizinhança de pelo menos 1.300 caminhões, então os vizinhos agradeceram. Ele emitiu menos gás carbônico, ele poupou a vida útil de um aterro, porque esse intuido podia ir para um aterro e não ser reaproveitado. Ele poupou o uso de um recurso de pedreira, a extração de um recurso natural e conseguiu usar a própria obra. É bom negócio ou não é? Para todo mundo. Para o meio ambiente, para o cliente, para a obra, para todo mundo. Vocês concordam? Maravilhoso. Nossa. Agora, quem tiver a próxima obra, que tiver 10 mil cubos de entulho, me chama, porque eu não vejo mais obras desse tamanho. Já foi essa época. Estou com saudade, Maria e Tereza. Estão faltando essas obras no Brasil, né? Bons tempos. Está faltando. Está faltando também vontade do poder público a investir nisso, né? É, mas a gente vai quebrar esses paradigmas ainda. Vamos sim. Isso aí. Então, esse aí é um exemplo de que é possível sim economizar com entulho. É muito mais inteligente. Isso se aplica não só para obras de grande porte, tá, gente? Vou mostrar mais para frente obras menores. Mas essa aí que é uma obra grande, pô, quem que não quer economizar 850 mil? Uma obra desse tamanho não é nada. É uma obra de bilhões, talvez. Mas não deixou de ser uma boa economia e também atendeu ao tripé da sustentabilidade. Essa é uma outra obra que eu também fiz no Rio de Janeiro. É uma obra mais ou menos próxima. foi em 2012 também, bons tempos. Lá no fundo a gente tem a Igreja da Penha, foi no bairro da Penha. A gente reciclou lá 20 mil metros de cubo, foi o dobro da obra da Ilha Pura. A gente teve a mesma economia de deixar de descartar e deixar de comprar e a gente conseguiu economizar para o cliente na mesma proporção. Não vou ficar repetindo aquela mesma coisa de padaria, mas 1 milhão e 700 mil reais de economia. Então, eu cobrei proporcional ao outro trabalho, mas o outro cara também economizou proporcional ao outro trabalho. Então, é uma bela economia. Aí tem uma foto aí do material reciclado que a gente demoliu toda a parte de piso, fundação, gritou, espalhou e compactou, ficou tudo dentro da própria obra. E lá hoje, você passa lá, tem várias torres residenciais e está do mesmo jeito. Agora, vamos para uma realidade mais comum, as obras menores, as obras de construção de prédio. Um prédio de 10, 15 pavimentos, 20 pavimentos, são obras de 30 prédios. Então, essa obra que foi aqui em São Paulo, ali na região da Chácara Santo Antônio, chamava Exetower, é da costura Exetec, uma costura muito famosa. Sim, sim. E era uma obra lead certificada e que a gente orientou o cliente a criar uma baia somente para resíduo inerte. Lembra que eu falei do classe A, concreto, alvenaria? Então, a gente vê corpo de prova, rege bloco, é todo um entulho cinza, que ele é passivo de reciclagem. Então, ele criou uma baia separando esse material e do outro lado, ele criou uma segunda baia que se chama baia de brita reciclado. Então, olha que interessante, do lado ele botou uma baia de resíduo, do outro lado uma baia de produto. E aí, a gente passou a fazer uma logística reversa. Então, toda vez que ele precisava de usar, de descartar o resíduo, ele esperava estocar, acumular um caminhão de entulho, ligava para a gente e falava, olha, estou com o caminhão estocado, eu preciso que você já volto com uma pedra 1, um pedrisco, uma bica corrida, que eu vou usar no acesso da obra. Então, o caminhão, ele já ia com a bica corrida, ele aproveitava, ele saia da usina com a bica corrida, ou seja, ele já ia cheio, descarregava a bica corrida reciclada da usina para o cara aproveitar num canteiro de obra, carregava aquele entulho bom de ser reciclado e voltava cheio. Nesse processo, o caminhão ia cheio e voltava cheio. Num processo convencional, o cara, ele contrata um caçambeiro, gente, eu acho que é importante vocês desabilitarem o áudio de alguns, o Samuel, o CD, que está dando interferência. Então, o que eu acho interessante? Num cenário normal, o caçambeiro, ele vai com a caçama dele vazia, pega o entulho e volta cheio. Aí você vai ligar para a pedreira, o caminhão da pedreira ele vai cheio de brita, depois ele volta vazio. Nesse processo, eu estou otimizando a logística, ele vai cheio e volta cheio. E esse processo gerou uma economia de pelo menos 10 a 20% para o cliente. Então, o que eu posso dizer? Essa obra aí, aí tem a aplicação do agregado reciclado, todos esses acessos da obra, para quem eu vou comprar da pedreira, extrair o material virgem e nobre, vamos usar o material reciclado, gente. Esse processo economizou 30 mil reais para o cliente. 30 mil reais é uma mega economia? Não é. Mas eu fui uma obra sustentável, descartei uma recicladora, não corri risco de descartar um aterro clandestino, não comprei da pedreira, ajudei o meio ambiente, economizei 30 mil. 30 mil já é uma economia. Uma obra desse tamanho não é nada, mas já é alguma coisa. Quem quer gastar menos sendo sustentável aqui? Acho que todo mundo, né? Aí, aqui é o Palestra Itália. Não sei se tem algum palmeirense na live aí. Tem aquele mito, né? Que o entulho do Palmeiras foi para o Itaquerão lá, os corintianos ficaram bravos. Mas o fato é que durante a construção e a demolição do Palestra Itália, eu ainda estava começando a minha empresa na época, eu fiz alguns pilotos, eu comecei a reciclar o entulho na obra e a gente usou também para aplicar nos acessos da obra. Bom, pessoal, acho que a live era mais ou menos uma hora, né? Já deu uma hora e quinze. Está sendo bem produtivo, né? Mas estou chegando à reta final. Então, quais são as conclusões que a gente chega? Os empreendimentos LEED e AQUA, eu não aprofundei muito durante a minha palestra, mas são obras, são selos que vieram dos Estados Unidos e da Europa, um pelo Green Building Council e outro pela Fundação Manzolini, que criaram parâmetros de sustentabilidade, como se fosse um ISO 14000, só que ele não certifica a empresa, ele certifica o empreendimento dentre vários aspectos. E esses empreendimentos têm crescido muito no Brasil e eles exigem que seja desviado o resíduo do aterro e também que seja consumido produtos recicláveis. Ele tem sido um catalisador dentro desse processo com o mercado de recicladores de entulho. Então, existe uma mudança na cultura na construção civil. Existe uma consciência maior sobre a importância da segregação do resíduo. A infraestrutura hoje para descartar resíduo é muito maior. Então, se a gente pegar antes da Brecon, há nove anos atrás, a gente tinha 100 recicladoras, hoje a gente tem 350, isso é ótimo. Porque não adianta uma cidade ter um lindo plano de resíduos na teoria se ela não cria uma infraestrutura que tem um ecoponto, uma recicladora, um aterro, para que o gerador consiga cumprir o seu papel. Senão, a gente só vai ficar no campo das ideias. Então, essa infraestrutura tem evoluído bastante com o passar dos anos. E a legislação também tem evoluído, apesar do que em passos mais lentos. A política nacional em 2010 tinha como meta até 2012 todas as cidades do Brasil tinham que ter um plano de resíduos sob pena de perder recursos do governo federal. Isso foi protelado para 2014, 2018, 2022. Possivelmente, a gente vai estar velhinho e ainda vai estar sendo postergado. Mas a gente tem que reconhecer o avanço. Então, muitas cidades avançaram, isso é importante. E existe o maior estímulo da reciclagem e o maior aumento de consumo de materiais reciclados. cada vez mais pessoas buscam capacitação e treinamento. A Burecon já tem mais de mil alunos capacitados. A gente criou um curso online que ainda está em modelo piloto, mas que tem um conteúdo bastante rico. A gente quer, inclusive, agora nessa quarentena, a gente está estudando uma maneira de divulgar esses cursos com preços mais acessíveis para quem está em home office, para quem acredita na causa. E é importante a gente ter em mente que a dor e o medo promovem mudanças mais rapidamente. Então, a gente tem um público bem variado nessa live. desde pessoas do poder público, pessoas que trabalham com obra, até pessoas que não são efetivamente do ramo. Mas é importante a gente ter em mente que se você quer promover uma mudança, a dor e o medo são ferramentas que vão promover mudanças de forma mais rápida. O corona está aí. O medo promove mudança. E aí, o descarte que eles tiram, ele não é só desperdi dinheiro público, mas ele tem uma correlação muito grande com educação, saúde e segurança. E a Rita deu o exemplo de Guarulhos aí. O poder público é peça-chave para o sucesso nesse processo. Tanto para o cara que quer empreender na área, para o cara que está lá na ponta gerando o resíduo para ele ter confiança que o resíduo vai ser descartado de forma correta. Para o pequeno gerador para ele ter a opção de ecopontos para descartar de forma legalizada. E também o sistema eletrônico. Eu dei o exemplo de São Paulo aí. Ele é imprescindível para fiscalizar melhor a gestão dos resíduos Brasil afora. Então é isso, pessoal. Acho que acabou. Acho que acabou. Acabou. Mais alguma dúvida? O que vocês acharam? É, Beto, eu achei muito bom. Acho que é importante a gente estar compartilhando essas nossas ideias, ainda mais eu que trabalho na área pública. Vocês estão me vendo agora? Apareceu eu aí ou só a tela? Também acho muito importante essa discussão até mesmo para diferenciar o Estado de São Paulo como Brasília mudou de governante antes era bom antes de terminar nós acabamos com o aterro a gente tem estrutural e agora tem outro aterro com outro governador. Então a troca de governadores faz a diferença aí. Show de bola. Obrigado pelos elogios, pessoal. A ideia é justamente somar esforços. O pessoal está pedindo o meu contato, é isso? Vou colocar aqui meu celular, aqui meu WhatsApp. Pode compartilhar meu contato, pessoal, que eu não coloquei nos slides. Pode. Vou colocar o meu e-mail por enquanto da empresa. É que eu acesso ele mais do que o da associação, mas tem o da associação também. Eu vou passar o site da Abrecom para quem quiser conhecer um pouco. Está tudo no chat aí, abrecom.org.br A gente vai ter um curso presencial agora em julho. Eu vou divulgar também o mapa.abrecom para quem quiser pesquisar os destinatários mais próximos da sua obra. Seja para descartar em tudo, seja para comprar agregado, é o mapa.abrecom.br mapa.abrecom.org.br Então, está aí meu celular, tem o WhatsApp, tem o meu e-mail da Abrecom e da Reciclo, tem o site da associação, enfim, tem tudo aí que vocês quiserem manter um contato comigo aí. Beleza. Mais alguma observação, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Você está me ouvindo? Eu queria saber o que você pensa sobre a perspectiva das cidades pequenas. Porque a minha cidade tem 40 mil habitantes e a gente ainda não andou nem um pouco com isso. E vocês estão falando bastante de cidade grande, né? O que você acha? Solução de perspectiva? O que você acha? Isso. Perspectiva para as cidades menores de São Paulo. Tá, vamos lá. Isso vai partir da prefeitura ou de empreendedores? Tá, vamos lá. Só reenviar, porque eu acho que eu mandei só para o André o meu contato e o e-mail da Abrecom. Agora eu mandei para todo mundo meu e-mail, contato, Mapa Abrecom e tal. Então, vamos lá. É a Júlia que fez a pergunta, não é isso? Fernanda. Fernanda? Isso. A sua cidade tem 40 mil habitantes, né, Fernanda? Isso. É o seguinte, do ponto de vista de solução, existem sim soluções para pequenas cidades que podem ser consorciadas. Então, por exemplo, a minha cidade só tem 40 mil habitantes, mas às vezes num raio ali de 30, 40 mil quilômetros, você tem 10 cidades de 40 mil habitantes que ali, quando roubadas, vão chegar em 400 mil habitantes. Então, do ponto de vista de gestores públicos, eles têm que ter consciência que a decisão, não necessariamente ela tem que ser individual, ela pode ser coletiva, independente de partido político. Você pode pegar, às vezes, uma cidade que está mais centralizada, que pode ir atendendo um raio de 30 quilômetros e essa cidade atender todas aquelas regiões. aí essas cidades podem dividir o investimento. Então, se uma cidade com 40 mil habitantes vai ter que investir 300 mil, podem ser 10 cidades, cada uma dá 30 mil e uma cidade centralizada passa a captar e receber o resíduo daquelas cidades do entorno. E aí, a solução mais viável que a gente é para cidades pequenas é ou consórcio ou uma solução talvez individualizada. Mas eu não acho que a solução seja montar uma puta usina, por exemplo, como Guarulhos, que é um investimento alto e, às vezes, o resíduo, a quantidade, não justifica. Então, o que eu vejo que é uma solução muito inteligente é grande parte do resíduo das cidades pequenas é resíduo de alvenaria e é um resíduo que tem uma qualidade mais inferior do que os grandes centros. Quando você vai em Guarulhos, São Paulo, você tem muita demolição, muito resíduo de concreto. Esses resíduos de concreto geram um agregado de maior qualidade. Então, no interior, o resíduo, como ele é menos nobre, ele tem menos qualidade, se você fizer uma pica corrida, para usar no cascariado e no estado rural, está excelente. Então, se você pegar 10 prefeituras, que seja meia dúzia, investir numa peak station, que é em inglês, sem traduzir para o português, é uma central de triagem, de catação, em que você coloque lá, sei lá, uma cooperativa com 10, 15 pessoas e chegou uma caçamba lá, você vai ter desde o gato morto, sofá, mas você vai ter plástico, você vai ter vários resíduos que são reaproveitáveis, essa cooperativa fica com resíduo reaproveitável, aquele resíduo que realmente não tem uso, ele vai ter que, inevitavelmente, ir para um aterro, mas você minimiza esse volume que vai para o aterro hoje, porque grandes partes das cidades hoje pegam 100% do intuito e jogam no aterro e pagam uma fortuna. Então, tem maneiras mais inteligentes, então vamos pegar esse resíduo, colocar uma cooperativa, fazer uma segregação, valorizar mais o material reciclável, o que não prestar, você manda para um aterro, mas com um volume muito menor, e aquele produto final daquela Peak Station vai ser a alvenaria, essa alvenaria pode ser peneirada e pode ser transformada em uma bica corrida que você vai usar, você não precisa ter um habitador primário, uma peneira gigante para classificar em categorias, faz uma bica corrida, usa para cascaramento de estrada rural e está excelente, você vai dar, a população vai ter uma cidade mais limpa, só vai ganhar pontos, porque nesse processo todo ainda vai ser benéfico do ponto de vista econômico também, vai sobrar mais dinheiro para a prefeitura investir em outras áreas, sabe? Então, eu enxergo que ainda a perspectiva é ruim, porque ainda agora com o surdo de coronavírus, as prefeituras, a prioridade zero de qualquer prefeitura hoje, infelizmente, ou felizmente, ainda é o resíduo, ainda é o coronavírus, né? Então, isso vai ficar ainda cada vez, se já era segundo plano, vai ficar cada vez mais em segundo plano, vocês concordam comigo? Entendi, sim. Então, sim, a prioridade máxima de qualquer prefeitura hoje chama-se coronavírus, vai falar, ah, o entulho, o cavalo, amigão, é o hospital, é o pico do corona, enfim, mas eu acho que isso está cada vez mais entrando dentro da agenda pública. Se a gente considerar que há nove anos atrás a gente não tinha nada, a gente tem agora uma política nacional de exíduos sólidos, uma Proguaru como modelo, Jundiaí, o mercado está evoluindo, não existe fórmula de bolo pronta, mas existem soluções, existem caminhos. Deu para responder a pergunta? Sim, perfeitamente, muito obrigada. Bom, se ela vai ficar gravada, Márcia, não sei, acredito que sim, no início da aula, me falaram que ia ser gravada para ser disponibilizado depois. Então, eu sou só o palestrante, eu não sou o moderador, mas acredito que vai ficar gravada sim. Mais alguém? Oi, me ouvem? Sim. Eu sou o professor Rony, aqui do Rio Grande do Norte, um pouquinho distante, mas, assim, pode até você ter explicado durante a a palestra, eu tive que dar uma saídinha e posso dizer que eu tenha perdido. Com relação à cidade, por exemplo, a moça estava falando da cidade dela, 40 mil habitantes, a minha tem menos do que isso, menos que 20 mil habitantes. Mas a minha dúvida era com relação a, por exemplo, eu estou fazendo uma construção particular. O direito, ou dever, na verdade, de quem deve retirar esses resíduos que ficam agregados com o restante da obra? É do poder municipal, é do próprio dono da obra? Você saberia me explicar? Rony, desculpa, ficou um pouco confuso a pergunta. Você está fazendo uma construção particular, certo? Eu estou construindo uma casa. Então, o resíduo que sobrar, o lixo dessa construção, de quem é o dever de retirá-lo? Do próprio dono da construção ou do poder público municipal? Então, eu falei na minha palestra, talvez, essa parte de 2002, ela fala bem claramente que é responsável pelo resíduo gerador. Então, a responsabilidade não é do poder público, é do gerador. Então, se você é pequeno gerador ou grande gerador, se você gerou, você tem a obrigatoriedade de descartar de forma correta. Obrigado. Eu até frisei, inclusive, em alguns momentos, que a gente tem a falsa sensação de quando a gente gerou um resíduo, a gente contatou um cansambeiro e falou, amigão, se vira com o entulho, que o problema passou a ser dele. Não é. Se você contatou um cara que pegou e descartou num terreno baldio, que não tinha licença, e a pintura descobriu que era a sua obra, você é responsável pelo resíduo. A multa não é só do transportador, é sua também. Certo. Ok. Obrigado por ser na minha... Então, cabe ao poder público criar políticas públicas para que o setor funcione de uma maneira organizada. Não adianta eu chegar na cidade lindo, um telentúrio, não sei lá o quê, que no final o gerador quer contratar um transportador, não tem um ecoponto na cidade, não tem um aterro, não tem uma recicladora, e o cara já não tem um baldio e a culpa é do munícipe? Não é. O poder público tem que criar uma infraestrutura, um ambiente propício para que quem gere o resíduo consiga descartá-lo de maneira correta. E é justamente esse papel que a Brecon tem hoje. Porque a iniciativa privada hoje, ela tomou grande parte do papel que deveria ser do poder público. Existem pouquíssimos pro Guaruz no Brasil. Se a gente pegar nove anos atrás quando esse mercado estava começando a nascer, já existe há uns quinze anos na realidade, ou mais, mas começou a... Depois de 2002 começou a ter uma... A culpa começou a crescer e 2010 certamente foi o maior boom, mas a Eurondina em 95 já tinha um britador em São Paulo e virou sucata. Mas o fato é que lá atrás 80% do mercado era público e 20% era privado. E hoje é o contrário. Das recicladoras hoje, mais de 80% é privado e menos de 20% é público. porque a iniciativa privada está tomando esse espaço que deveria ser do poder público. Então, é importante ter essa sinergia entre as empresas e o governo. Certo? Ok, obrigado por assinar a minha dúvida. Mais alguém quer tirar dúvida? Pessoal, então, chego ao fim da minha live. Espero ter atendido a expectativa de todos. Agradeço ao Instituto Lixo Zero, à Mariana, ao Matheus pelo convite e vamos juntos, todos juntos contra o corona e aí quem sabe pós-corona a gente consiga abrir mais a mentalidade dos nossos governantes e também das obras do pequeno, grande gerador, dos transportadores, das recicladoras para fazer com que esse ecossistema funcione de uma maneira mais produtiva, mais sustentável. mais alguém? Pessoal? Rony, Júlia, Rita? Obrigada, obrigada, Everton, muito boa a tua live, muito obrigada. Show de bola, Rita, obrigado. Queria agradecer também, foi muito esclarecedor, muito obrigado. Clóvis, Márcia, Beatriz, todo mundo aí, missão cumprida então? Beleza, pessoal, então boa noite a todos, boa sorte aí e até a próxima.